Nessa semana tem transformação de visual daquelas em A Feia Mais Bela. Letty vai confessar às amigas que Tomás nunca foi seu namorado e conta que conheceu um vidente. Enquanto isso, Tomás vai aparecer diante de Alice com seu novo visual e a garota não vai perder a chance e vai acabar debochando dele. Mais tarde, Letty lê pra Carolina o cartão que Aldo enviou junto com as flores e Fernando acaba ouvindo a conversa toda. Vixe. Mas depois, Letty diz pra Carolina que não acredita que Aldo queira algo além de uma simples amizade. Abre o olho em Letícia. Carinha de anjo original vem com o emocionante pedido de casamento. Dulce Maria pergunta pra Angélica quando seu pai vai decidir se casar com a Cecília e ela garante que isso deve acontecer em breve. Enquanto isso, Luciano finalmente decide tomar uma iniciativa e pede mesmo a Cecília em casamento. Ele confessa que gostou dela desde o primeiro dia que a conheceu no colégio. Será que ela vai aceitar? Só assistindo pra descobrir. Em Muchatia Italiana vai ter tentativa de assassinato do nosso galã. Fábio conta pra Heloísa sobre o tiro acidental que atingiu Pedro. Insiste em dizer que foi apenas um acidente. E que eles ocultaram a gravidade do assunto pra preservar a saúde da senhora. Mais tarde, Heloísa exige que Dante conte tudo o que aconteceu na fazenda pra ela. Enquanto isso, Diana propõe a Benito que se aliem pra impedir esse casamento entre Fiorella e Vitória. Em Coração Indomável, Maricruz vai ser despojada de suas terras. Álvaro conta pra Romã que ele tá do lado dos moradores de Realengo. Depois, ele vai conversar com a Maricruz e vai informar a ela quanto tempo ela tem pra desocupar as terras da fazenda e acabar consolando a nossa protagonista. Mais tarde, Rivera diz à Santa que ela deve estar atenta pra que Otávio não consiga levar a Lupita. E nas emoções finais de Gênesis, Judá vai notar a presença de Rubem. Já Chesh se surpreende ao reencontrar o seu filho. Enquanto isso, José se decepciona com Adurrá, que é ameaçado pelo faraó. E Adurrá vai entrar num rio cheio de crocodilos. Imagina essa cena! E mais, José vai receber uma notícia emocionante. O que será que vai ser isso, hein, gente? Gostou do vídeo? Então, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal Guigo Noveleiros pra você se manter sempre informado sobre as novelas latinas. Até a próxima!